Tema dos hipertensos. Muitas pessoas que são diagnosticadas com hipertensão, se realmente fôssemos estudar a raiz da hipertensão dessa pessoa, provavelmente vamos chegar à conclusão que essa hipertensão não está provocada pelo consumo de sal, senão haveria tantos hipertensos, oh meu Deus. Essa hipertensão está provocada muito provavelmente por consumo de alimentos ricos em sal refinado, ok? Por exemplo, todos os alimentos que estão empacotados ou mesmo o pão, que é a espada ir assado com sal, não vou salgar com sal marinho, nem um flor de sal, nem nada, vai ser o sal mais barato que puder. E assim como tudo, todo alimento comprado, todo ele leva sal e todo esse sal à partida é refinado. Restaurantes, sal refinado, ou seja, a maioria do sal, a não ser aquilo que nós conseguimos controlar em nossa casa, é quase sempre o refinado, porque é o mais barato e também é mais aditivo para o paladar, por isso esse tipo de sal incita a que te consumas mais bebidas, mais álcool, mais isto, mais aquilo. Referente ao tema da água de mar, a água de mar é de extrema importância que não sejam boces, a não ser que vayam aos profundezas do oceano, mas por muito que fizessem mergulho, não seria suficiente. A relação que têm entre magnésio e cálcio é muito boa e serve como um substituto. A água de mar é extremamente salgada, é água com sal, e é muito boa para funcionar como um substituto do sal. Para colocar numa salada, para colocar num batido, por exemplo, aquelas pessoas que têm a tensão muito baixinha, eu, por exemplo, tomo muito água de mar porque tenho a tensão muito, muito baixa. Então, sempre consumo a comida com muito sal e, nomeadamente, água de mar. É água de mar para batidos, para sumos. Quando temos a energia ou fatiga ou a pressão arterial muito, muito baixa, água de mar. Porque têm todos os eletrolitos e isso tem a ver com a falta de algum mineral. Mesmo para lavar os vegetais é uma excelente alternativa, porque, por exemplo, o vinagre, como tem acidez, essa acidez elimina a alcalinidade do alimento. Imaginem, muitas pessoas compram alimentos biológicos de qualidade, colocam num recipiente cheio de água e depois carregam de vinagre. O vinagre, como é um alimento extremamente acidificante, o que é que adianta se o alimento tem um pH alto e é alcalino. Acabas de descer a alcalinidade do alimento simplesmente por colocar vinagre na água. E se os vegetais permanecerem aí muito tempo, até mudam de cor. Começam a perder a sua cor. O outro que eu comentava também com o tema do bicarbonato. Há quem limpe os vegetais com bicarbonato. É uma excelente opção se esse lavado for rápido. Se deixarmos os vegetais durante muito tempo em água com bicarbonato, o bicarbonato tem um efeito parecido ao vinagre. Reparem, quando cozinhamos grelos, por exemplo, muitas pessoas até, quando querem cozinhar um vegetal que é muito duro, o que fazem é colocar bicarbonato. É um truque. O bicarbonato acelera o processo de cozedura e faz com que os vegetais mantenham a sua cor verde, a clorofila fique verde. O que é que acontece se tu não estás ali pendente, à beira do tancho, para que enquanto estiver no ponto de retirar os grelos para fora, eles passam de verdes amarelos. Se não tivesse bicarbonato, muito dificilmente eles passam de verdes amarelos. O que é que isto significa? Vai acontecer o mesmo com o vinagre. O pH mudou do alimento, por isso ele passou de verde a amarelo. E te dizem-nos, mas como é que é possível? Se estavam verdes, só coloquei a cozer e ficaram amarelos. Mas literalmente amarelos. Isto tem a ver com o químico que utilizamos. Se utilizarmos água de mar, fica intacto. Está bem? Também é uma boa opção. Também é utilizado para limpezas intestinais. Há pessoas que fazem limpezas intestinais com irrigador, com água, ou água com limão, ou água com mar. A água funciona muito bem. Também para lavar os dentes, para fazer gárgaras, bochechos, para limpar o nariz, para um monte de coisas é mesmo muito, muito boa a água de mar.